Olá, uma ótima tarde pra você. Está começando mais uma edição do Jornal da Campanha. Hoje você vai conferir a programação para o 4º Festival Internacional de Cinema na Fronteira. Dicas de alimentação para você que quer perder alguns quilinhos para o verão. E uma entrevista especial sobre a consciência negra. O Jornal da Campanha de hoje está só começando. Fique você ligadinho aqui conosco. Jornal da Campanha de hoje.